Isso é flaguim moral, ô bagaço bom Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral, tá estourado Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral, tá estourado Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral, tá estourado Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral, tá estourado Ripezeiro desmantelado, tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas, pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga, todos dançando colado Aumenta o som lá e flaguim moral, tá estourado